O Cícara é casada. Será o teu fim, Abimeleque. O declínio do seu reino. Não nascerá mais nenhuma criança em teu palácio. O rei de Gerar vai morrer. Todos na sua casa. Esposas. Filhos. Servos. Qual o motivo dessa maldição? Não me disse que era comprometida! Cobra, Alnua. Só pode ser. Sara. Para onde foi? Sim, Abimeleque Você tomou Sala Esposa de Abraão Mas nunca me deitei com ela Nunca encostei em Sara Seria justo acabar com Gerardo por causa disso Mesmo quando eu que fui enganado por essa mulher E Abraão Eu sou inocente Eu sei disso Por isso Não permiti que tocasse nela Eu sou em casa Me perdoe. Não sabia que Sarah ia casar com o Brão? Por favor, poupe minha vida. Agora, manda a mulher de volta para o marido dela. Porque ele é profeta e vai pedir para que você fique vivo. Obrigado. Obrigado. Mas se não fizer isso, você e todo o seu povo serão condenados à morte. Eu vou cumprir o que disse. Eu prometo. 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 Eu prometo.